Se tem lua no céu, retira o velo e faz chover sobre o nosso mundo. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz, cera o nosso mundo. Quase um pouquinho de mel pra dobrar, deixa frair o seu pé sobre nós. Oh lua bonita do céu, molhe o nosso amor. Toda vez que o amor de céu vem comigo, vai sem medo de se arrepender. Você deve acreditar no que eu digo. Pode tudo, isso é que é o meu. Bola seu rosto no meu, vem dançar. Vinga seu nome no meu pra ficar. Quando se esquece de mim, lembra da canção. Toda vez que o amor de céu vem comigo, vai sem medo de se arrepender. Você deve acreditar no que eu digo. Pode tudo, isso é que é viver. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz, cera o nosso amor. Enquanto se esquece de mim, lembra da canção. Um beijo molhado de luz, cera o nosso amor. Tchau, tchau.